Puxa vida, é Rutênio Nogueira de Almeida II, é o nome dele, e ele está agora aqui para fazer um segundo tempo, digamos assim, de O Aprendiz com o Roberto Jus, que está ao telefone. Ô, Rutênio, escute bem, você acha que foi demitido por causa do erro de português, contribuiu muito? É, assim, eu quero acreditar que não, porque assim, eu não vejo um motivo para se demitir uma pessoa, em hipótese alguma, um erro ortográfico. Na situação que a gente estava, eu fiz aquele bilhete, eram anotações minhas, eu fiz madrugada, como eu já falei, e eu fiz, eram as três horas da manhã, e acordei de seis para poder já trabalhar. E eu fiz aquelas anotações, e eu errei mesmo, foi um erro ortográfico, eu assumo, eu errei, ridículo, depois quando eu vi, eu, ai, como foi, pelo amor de Deus. Mas foi a situação que levou aquilo, e não posso fazer mais nada, errei e acabou. Então vamos conversar com o Roberto Jus por telefone. Ô, Roberto, bom dia, seja bem-vindo aqui. Bom dia, bom dia, Brito, bom dia a todos aí do hoje em dia, bom dia, Rutênio. Ô, Roberto, você acha que ele escreveu escultar porque não sabia, foi um engano, né, na verdade, né, mas foi decisivo esse erro? Não, olha, ô, Brito, na verdade, é importante que as pessoas entendam que nessa altura do sexto episódio, eu já faço uma avaliação do que vem acontecendo em todos os episódios, não apenas nessa prova. Houve um equilíbrio aí, eu fiquei muito entre ele, a Rebeca e o Lucas, eu não sabia exatamente o que fazer naquele momento, e quando você tem um equilíbrio onde cada um tinha seus motivos pra sair, porque eles realmente cometeram muitos erros, um erro desses pode ser decisivo só pra fazer o desempate. Eu tenho certeza que o Rutênio não é uma pessoa que vai escrever desse jeito, e acredito nele que isso foi uma coisa da madrugada mesmo, mas tava lá naquela carta, então por que que não revisou essa carta no dia seguinte, por que que não risca a letra errada, dá uma olhadinha, seja mais atencioso com essas coisas, porque às vezes a gente comete um erro, mas a gente tem condição de corrigir. Então numa situação de igualdade tão grande quanto essa, essa diferencinha também foi. Mas ele sabe que o desempenho dele deixou a desejar no começo, ele cresceu bastante depois, mas quando eu fiz a avaliação geral do desempenho dos três, sobrou pra ele. Olha, uma coisa curiosa, o Rutênio, é que tem muitos fãs aí do programa, que ficaram assim a teu favor. Eu recebi até uma fã lá de Itajaí, em Santa Catarina, dizendo um e-mail pra mim, dizendo, poxa, por que que saiu o Rutênio, podia ter saído a Rebeca. Então é gozado que esse programa levanta paixões, né, as pessoas querem defender e tal, mas fica com cabeça erguida porque você lutou bastante, é uma simpatia, representou o Nordeste do país, a gente ficou muito feliz em ter você aqui, mas não deu. Fica pra uma próxima. Obrigado, Roberto Jussos, pela participação aqui no Hoje em Dia, sucesso no programa, porque a vida segue e o aprendiz ex-universitário continua. Outros serão eliminados também, né, e todos estão em busca daquele empenho maravilhoso lá. O Rutênio, valeu, mas que pena que, né, teve que sair antes do que você esperava. Com certeza eu saí bem antes, e assim, retalhando o que o Roberto falou, poderia ter revisado, aquele bilhete eu fiz, assim, foram anotações minhas, e a produção pegou aquele bilhete do lixo. Não era, eu não entreguei aquele bilhete à Rebeca, eu só anotei e li, Rebeca tá aqui, é isso aqui e pronto. E foi a produção que catou lá do lixo e pegou e, tá, hum, não era assim, não adiantava eu revisar aquele bilhete porque era uma coisa só pra eu falar. Eu sei que eu errei aquele bilhete, aquela palavra eu fiz errado, que jamais vou errar novamente aquela palavra, nunca. E, assim, eu escrevo muito bem, isso aí é uma coisa que eu, é incontestável, e foi a situação mesmo, como eu já falei. Claro, a gente entende. Você não precisa mais pedir desculpa, não, a gente tem que sempre lembrar, sempre lembrar que o que vale é a experiência que você tá passando. Se não dá pra ganhar o prêmio máximo, que é o que todo mundo quer, pelo menos a experiência foi legal, né, você não vai cometer erros de novo, aprendeu muito, eu tenho certeza, e terá um grande futuro no mercado de trabalho, tá bom? Boa sorte a você, Rutênio. Obrigado. Valeu.